Uma boa tarde a todos e todas. Eu dou pelo início da nossa reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a oitava reunião ordinária dessa primeira sessão legislativa da 21ª Legislatura desta Assembleia Legislativa. Coloco em discussão e votação a ata da 7ª reunião ordinária da 20ª Legislatura, em discussão, quem não quer discutir, em votação, quem concorda permanência, como está aprovada a ata da 7ª reunião. Em segundo ponto, nós temos a sinopse da correspondência e outros documentos recebidos. Eu dou por ciência a todos os componentes da comissão. O ofício de número 250, 2024, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Santa Catarina, que encaminha pareceres elaborados pela Comissão de Direito Ambiental acompanhado pela Comissão de Assuntos Legislativos, que apresentam propostas de emendas legislativas à Lei Estadual nº 14.675, 2009, visando assegurar a indispensável representação por advogado ou advogada em todos os atos processuais dos processos administrativos ambientais. Então, está lá disponível a todos e todas estas proposições da OAB. Na ordem do dia, nós temos aqui dois requerimentos e mais dois extra-pautas. Então, vou começar pelos que estão na pauta. Requerimento de número 121, de 2024, de autoria deste deputado, requerendo a realização de reunião conjunta com a Comissão de Pesca e Agricultura, objetivando a apresentação do diagnóstico de pesca artesanal nas unidades do Complexo Lagunar de Santa Marta, Camacho, Laguna e Jaguaruna, com a participação dos órgãos responsáveis e de especialistas na área, em especial dos gestores da área de proteção ambiental da Baleia Franca. Coloco em discussão, como não tem ninguém querendo discutir, coloco em votação, quem concorda permanece como está aprovado. Coloco aqui também, em discussão e votação, o requerimento de número 108, de 2024, a autoria deste deputado. Para esse requerimento, ele já foi aprovado, a gente vai fazer só uma inclusão no requerimento, para que ele conste também que esta participação também realizará uma consulta pública para a realização de uma análise de proposições vindas da população em relação aos circuitos de cicloturismo. Coloco aqui em discussão, não tendo ninguém a discutir, coloco em votação, quem concorda permanece como está, aprovado a inclusão também da consulta pública no requerimento 108, já aprovado nesta comissão. Nós temos aqui dois requerimentos extra-pauta, o primeiro deles é de autoria do deputado Fabiano da Luz, requerimento número 131, de 2024, que este requerimento, considerando que, em maio de 2023, aprovamos o requerimento número 43, de 2023, onde convidamos os grupos de cicloturismo para realizar o Oeste de Santa Catarina para virem até a Assembleia Legislativa para falarem sobre os circuitos de cicloturismo da região Oeste, e não sendo possível deslocamento dos grupos organizados de toda a região, solicitamos a realização da audiência pública a ser realizada no próximo dia 4 de julho de 2024, às 19h, na cidade de São Miguel do Oeste, em local ainda a ser definido. Neste sentido, o atendimento do pedido dos grupos Circuito de Cicloturismo, Caminhos da Fronteira, região Amoesc, Velho Oeste, Circuito de Cicloturismo, região Amorios, Circuito Vale-Rio Chapecó, Chapecó e região, requeremos a realização da audiência pública para debatermos os circuitos de cicloturismo na região Oeste de Santa Catarina. Coloco em discussão, não tendo ninguém a discutir, coloco em votação, quem concorda permaneça como está, aprovado o requerimento número 131 para a realização, no dia 4 de julho de 2024, de uma audiência pública sobre cicloturismo na cidade de São Miguel do Oeste, às 19h. Tem mais um requerimento de número 132, 2024, de autoria deste vereador, que requer que seja submetida aos membros dessa comissão a realização de reunião com convidados em data a ser definida na sala de comissões com o objetivo de apresentação do relatório final do curso de extensão Elementos e Valores para a Construção de Políticas Públicas de Turismo de Base Comunitária em Santa Catarina, realizado entre abril e maio deste ano, e que foi uma atividade realizada pelo Programa de Extensão Educação Patrimonial e Turismo de Base Comunitária do Instituto Federal de Santa Catarina. Coloco em discussão, não tendo quem queira discutir, coloco em votação, quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade, também o requerimento número 132. Agora, para discussão e votação de pareceres, eu tenho aqui o parecer do projeto de lei de número 436-2021, de autoria do deputado Márcio Machado. O projeto de lei institui o Código Estadual... Desculpa. O projeto de lei de número 436-2021 altera a lei número 12.854, de 22 de dezembro de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para incluir entre vedações previstas o abate de animais de espécies leão-baio e de outros animais silvestres, inserindo-o na condição de infração gravíssima. Este projeto de lei, após as devidas manifestações, a Comissão de Constituição e Justiça exarou o seu parecer no sentido de apresentar emenda substitutiva global, acatando as alterações sugeridas pela Procuradoria-Geral do Estado e que restou aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Tributação entendeu oportuna adequação e adequada essa proposição e, a fim de sanar materialmente, apresentou emenda modificativa para corrigir a duplicidade de inciso que restou aprovada por unanimidade. A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural emitiu parecer pela pertinência e convergência com o interesse público, apresentando emenda substitutiva global, considerando adequada a Lei nº 18.684, de 2023, que alterou a Lei nº 12.854, de 2003. A matéria encontra-se em trâmite na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, e do qual eu vou dar aqui o meu voto. Inicialmente, o referido projeto de lei dava ênfase à proteção da espécie do leão baio. É sabido que essa espécie vem sofrendo com a caça e a redução do seu habitat em nosso Estado, podendo ser encontrado principalmente em áreas de preservação ao longo da Serra do Mar, da Serra Geral e do Planalto Serrano, em Santa Catarina, e tendo um remanescente de aproximadamente 4 mil indivíduos na natureza em todo o Brasil. É indiscutível a necessidade de proteção dessa espécie. Todavia, conforme apontou a Procuradoria-Geral do Estado, a inserção normativa referente a animais silvestres e sua vedação à caça já comporta a proteção de espécies individualizadas, sendo um termo abrangente que amplia os sujeitos dessa proteção. Ou seja, são todos aqueles animais pertencentes às espécies nativas migratórias e quaisquer outra aquática ou terrestre que tenham seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro e águas jurisdicionais brasileiras. Desta forma, a emenda subsistível global apresentada na Comissão de Constituição e Justiça traduz essa ampliação quando faz adequação à norma federal de crimes ambientais. Diante desta ampliação dos sujeitos protegidos, entende-se que essa emenda é pertinente e adequada. As demais emendas apresentadas retomam o texto do projeto original, onde menciona apenas o abate de animais, leão baio e outros animais silvestres, sendo uma disposição restritiva por não conter as demais ações, matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar. Diante disto, pela adequada emenda subsistível global apresentada na Comissão de Constituição e Justiça, que faz adequação à norma federal de crimes ambientais, eu dou pela aprovação do projeto de lei com a emenda subsistível global apresentada na Comissão de Constituição e Justiça e pela rejeição das emendas modificativas apresentadas na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Coloco em discussão. Quem não quer discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, como está aprovado o parecer do projeto de lei. Agora, eu abro aqui para os colegas deputados. Nós temos aqui a presença do deputado Fabiano da Luz, deputado Márcio Machado, deputado Camilo Martins, deputado Júlio Garcia. Caso alguém queira se manifestar. Eu, por fim, antes de encerrar, eu quero convidar todos os deputados e deputadas, também ao público que acompanha essa sessão, que a Comissão de Turismo e Ambiente aprovou, através de requerimento, a realização do mês do ambiente, um mês que faz atividades presenciais aqui na Assembleia Legislativa, com o objetivo de dar ênfase ao dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E, alusivo a essa data, a comissão realizará uma série de atividades. Nós iniciamos ontem, inaugurando ali a mostra de cultural e artística ambiental, colocada aqui no hall de entrada da Assembleia Legislativa. Também teremos uma série de atividades, em especial no próximo sábado, pela manhã, ali na Associação de Pescadores da Ponta do Leal, no Balneário do Estreito. Nós faremos uma limpeza de praia, junto com os pescadores e os moradores da região. Também para sensibilizar sobre o descarte irregular de resíduos sólidos de lixo e o quanto isso tem interferido na vida dos pescadores artesanais aqui da Baía Sul, Baía Norte e outras áreas do Estado de Santa Catarina. Então, quero fazer o convite a todos e todas dizer também que o Programa Leste e Sustentável estará realizando o plantio através do plantio de todos os deputados durante a sessão itinerante lá em Joinville. Nós faremos um plantio simbólico no dia 5 de junho, às 13h15, durante a nossa sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Então, deixo aqui esses informes e dou por encerrada essa nossa reunião, a oitava reunião da Comissão de Turismo e Ambiente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.